Opa doutor Ixi E essa caetilha aqui? É minha doutor Sua Que você comprou pra mim doutor Não é não Jão A que eu comprei pra você não tá dessa cor? Tá sim O que que aconteceu? Era do Bob Mali Jão Comprei pra você e era do Bob Mali Jão O que que aconteceu? Eu tirei o desenho do Bob Mali Caramba, você tirou o desenho do Bob Mali? É, eu pintei disso Você pintou? Não Quem pintou? Meu irmão Caramba família, comenta a nota da caetilha do pet Isso aqui ó, ninguém tem Brilhante Caramba, queria ter uma dessa Agora você pode me dar ela né Se quiser, emprestada Prestada? Caramba Tá cheio da chilenona hein Tá cheio da chilenona hein Comenta aqui rapaz Se vocês gostaram da caetilha do pet Isso aí ó É a mesma que eu dei pra ele Só pintou ó Bob Mali tá pique Pique tinta de carro né não Aqui ó Tomei uma manivela Bravo, brabo, brabo E aí doutor, belezinha? Como é que você tá? Tranquilinho? O que que nós vamos arrumar hoje? Coitar todo mundo Coitar todo mundo É o seguinte Já tá com a sua raia ali já? Sua flechinha? Cadê? Braba Braba, braba O Bial também tá por essa lenda Aquele giletão E é o seguinte O Pablo tá ali né O João tá aqui Ô Pedson Calma já Calma Mostra aí a sua Né Sua flechinha Já tá colocando rabiola Já Alguém da hora sem rabiola O Rogerinho também tá fazendo rabiola aí ó E é o seguinte mano No vídeo de hoje rapaziada No vídeo de hoje A gente vai fazer Um combate muito top Com eles né Que fizeram aquelas raias Que vocês viram aí no vídeo passado Que era de plástico Demorou eles que fizeram Então vamos ver Quem vai cortar quem Vai ser tipo Um desafio né mano Por exemplo vai ser Vamos tirar dois ou um Quem cai com um Vai ganhar E quem ganhar Vai tirar com quem ganhar Do outro time entendeu Então vai deixando muito like Meta de cinco mil likes Nesse vídeo Se você for novo mano Seja muito bem vindo Eu sou o Pezoca aqui Demorou vários vídeos legais Pra vocês E ativa os dois caras Só pra vocês não perderem Nem um conteúdo No meu canal Fechou família ó Vamos tirar dois ou um Vem Pedson Vem 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 Pedson tá testando a dele ali ó Vem vem Dois ou um aqui ó Vem Vem Rogério Vocês combinou né Seus pilantra Vocês tá combinando aqui né Safado Vem Pedson Vem vem Ó Eu vou falar Vocês colocam a numeração hein Junta aqui Faz a rodinha aí ó Dois ou um Dois ou um Eita Rogério E o João É o primeiro relo Depois é o Pedson E o Pablo Quem ganhar vai Vai ir pra final aí hein Vai só bora hein Eu tô bem E aí Vocês apostam em quem Eu aposto em ninguém Consegui os dois Eu aposto eu Eu vou no Rogério Rogério E aí Pedson Rogério e o João Rogério Eita Vai lá Vai lá João Mostra que você é bom mano Fala assim Eu vou cortar o Rogério Baixa no peito Vou cortar Eita Eita Bateu Pretendo pai Vamos ver se vai subir isso daí Ô Pedson Deixa eles colocarem Rapaziada O vento tá muito forte mano Ó Ó as plantas já caindo aqui ó E vai ser o seguinte Vai ser do lado do mesmo relo ó O Rogério vai subir daqui E o João vai subir daqui ó Bora Quando vocês quiserem Eita miséria Ó o do Rogério Já subiu como Pensa só né Cai no torto Tona pra esquerda Eita Ó o do João Calma tá aí embaixo Tá aí embaixo Pera Tira da linha Tira Tira da linha Leva lá em cima lá João Caramba o bagulho Vai ser ensinando João Eita Pisou logo no formigueiro Descalça Essa lenda Ó lá o seu já subindo lá Eita 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 Cortou quem Tomou relo O pata Eita Já tá na final Já o João Agora é o Peterson Eu nem vi esse relo O Peterson E o Pablo Eu nem vi João Deixa muito like Comenta quem Vocês acham que vão ganhar Esses relo aí Família E quem vai ser O grande ganhador Aí rapaziada É o seguinte Agora é o Pablo Versus o Peterson E aí Peterson Já faz aquilo lá Já Eu vou cortar Eu vou cortar O Pablo Não Eu vou falar O Pablo Se eu te cortar Você beija meu pé Não Comenta aí Família Quem você acha Que vai te cortar Quem Ó a do Peterson É da esquerda Família E a do Pablo É da direita Caramba Bora ver se é Ela aí Família Pode ir Meu Deus O Petce nem sobe Vai perder o cabelo Eita Ó a do Pablo Transparente Família Não dá nem pra ver Eita Não tô vendo nada Eita 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 Não dá pra ver Não dá pra ver Família Levanta do Peterson Qual a maior linha dele aí Peterson Caramba família É transparente O bagulho Não dá pra ver É transparente Não dá pra ver Família Não dá pra ver Vai quando vocês quiserem Vai quem Vou no Petce Levanta Levanta Tô vendo nada Sejão Caramba Vocês não laçam Não tem como Éco Agora a grande final Pablo e João Olha lá Minha peixinha tá suave No ar Não dá nem pra ver Já o bagulho transparente Família Comenta aqui embaixo Se é vantagem Ou é roubado Adelson Se é roubado Não é roubado Tipa transparente É roubado Você não vai ver Se colocar algum No alto Transparente Você não vai ver Não vou ver Então O bagulho é roubadão Em tropa Leva lá Do João Que bagulho Fica louco Agora É louco mesmo Vai lá Leva lá Caramba Eu tô morrendo Quero ir embora Quero ir embora Quero ir embora Pulo o portão O Petce vai ficar preso Não sabe pular o muro Quanto vocês quiserem Vamos agora Ficar louco Grande final Após tem quem Pets Então vai Vai lá João O bagulho tá louco Família Não é nem pra vir Só vai Só vai João Eu não tô vendo nada Leva de novo Leva de novo Ixi Eco Eco Caramba Caramba Família Tá bom Tá bom Primeiro lugar Segundo lugar O Petce é o terceiro E o Jairinho o quarto Deu bom Deu bom não Deu bom não Deu bom né Deu bom Deu bom Deu bom Deu bom hein Pablo Deu bom hein Cortou hein O Petce fala que vai me cortar Não arruma nada E é isso rapaziada Isso foi mais um vídeo aí Finaliza o vídeo pra nós Deixa muito like Se inscreve no canal E deixa comentar Se o menino vai embora Que é o melhor Qual o Pipe mais tá Olha o segundo aqui Não Mas deixa aí Eu vou embora Ficou triste foi Que não ganhou Mas é isso rapaziada Deixa muito like Espero muito que vocês tenham gostado Do relinho aí De hoje Se inscreve no canal Ativa as notificações Só pra não perder nenhum conteúdo Que a temporada vai voltar como Daquele jeito Então a gente vai tá gravando tudo Pra vocês aqui Pra data aí Demorou? Comenta aí se tem pico Na cidade de vocês ou não Beleza? E é isso família Até o próximo vídeo Tamo junto Forte abraço